Vamos seguindo, gente. O motorista fujão, ele é abordado por guardas municipais e aqui, ó, dá no pinote. Você tá cansado de ver imagens como essas. Acabou se envolvendo num acidente, bateu em outro carro e aí acabou... Não foi fraco o troço, hein? Destruiu um poste. O Cidade Aleta teve acesso a imagens exclusivas do momento do acidente. Deixa eu voltar aqui, já quero conversar direto com o Luz. Por que que o homem deu no pinote? Está ou não manguaçado? Ah, Paulo, o carro tava todo irregular, o carro dele. Inclusive a carteira de habilitação. A gente não sabe nem de quem que é esse carro, na verdade, que agora foi pro pátio e possivelmente pelas imagens que a gente vai ver daqui a pouco na matéria, não serve pra mais nada. A gente tá aqui no local do acidente, agora tá tudo estabilizado, tudo restabelecido. O Jonei até mostra onde nós chamamos a reportagem pra você. Olha só, foi aqui nesse centro aqui, exatamente aqui que houve a batida e o poste é lá do fundo, ó. Nós vamos mostrar durante a matéria também o trabalho da equipe pra restabelecer a ordem aqui. Fizemos uma matéria hoje à tarde, você vê as imagens exclusivas só aqui no Cidade Aleta Paraná Roda. Era início da noite de 7 de setembro quando o veículo que aparece em alta velocidade provoca o acidente. Por esta outra câmera de segurança, é possível ver que antes da colisão ele teria furado o sinal. Tudo teria acontecido durante uma abordagem dos agentes da guarda municipal no Parque Náutico em Curitiba, a cerca de um quilômetro daqui. Os guardas perceberam que o veículo estava irregular, inclusive o motorista não tinha carteira de habilitação para dirigir. A partir de então a gente deu o voce de que o carro seria apreendido, seria guinchado e que ele poderia tirar os pertences pessoais do carro, onde o mesmo entrou no carro e empreendeu fuga. Duas viaturas, a minha viatura e mais uma estavam no local. A gente fez o acompanhamento tático dentro das normas de segurança, onde o mesmo, acho que não teve freio suficiente aqui na Avenida dos Américos, veio colidir na traseira de um Jetta e rabiou e derrubou um poste ainda. Os funcionários da farmácia estão nervosos até agora com a batida e preferiram não gravar a entrevista. Mas contaram a nossa equipe de reportagem que o casal que estava no Jetta junto com uma criança estacionou o carro aqui ao lado. Eles tinham feito compras e seguiam. Exatamente nesse sentido eles faziam a travessia quando o motorista do outro automóvel, que fugia da abordagem da guarda municipal, furou o sinal e fazia também este caminho sentido a São José dos Pinhais. Exatamente aqui no meio, onde há toda essa marcação, aconteceu o acidente, que o carro foi parar naquele poste que foi destruído. A mulher que estava no carro branco conta que ela, o marido e o bebê tiveram muita sorte. Eu achei que nós íamos morrer. Quando eu olhei sentido o Boqueirão e vi que vinha muita viatura atrás de quem vinha, não entendi nada. Porque muita polícia e nós fomos vítimas ali, né, uma família e diz que eles vinham fugindo desde o sentido zoológico já, né, e nos atingiram. Eu olhei para o lado e vi o clarão que foi do poste caindo, do semáforo caindo, eu achei que nós íamos morrer. O carro do motorista infrator ficou destruído. Já o automóvel da vítima sofreu menos avarias. O condutor Fujão foi encaminhado à primeira companhia de polícia de São José dos Pinhais, assinou um termo circunstanciado e foi liberado logo em seguida. Quase 24 horas depois, o poste que ficou destruído já havia sido trocado. No fim da tarde desta terça-feira, os técnicos de uma empresa de telefonia e internet ainda trabalhavam para normalizar os serviços. Como dissemos há pouco, está tudo certinho, tudo em ordem agora aqui. A internet já voltou, a energia também, alguns comércios ficaram sem energia durante o início da manhã e também sem outros serviços como telefone, internet, como dissemos há pouco. Mas é um cruzamento, Paulo. Geralmente os carros passam em alta velocidade, aqui a Avenida das Américas é o acesso do zoológico de Curitiba, do Parque Náutico. Aqui a São José dos Pinhais, essa cidade onde tem aeroporto de Curitiba, para você que acompanha também aqui ao Cidade Alerta, realmente local bastante movimentado, bem sinalizado. Mesmo assim, por ser uma via boa de correr, Paulo, um prato cheio para os motoristas infratores, no caso desse mocinho que deve estar em casa assistindo ao Cidade Alerta Paraná. E pelas imagens, eu diria que ele nasceu de novo, não é mesmo, Paulo? Bem como os condutores do veículo branco, também a família, a criança. Falou disso, Lúcio. Lembrando que o simples fato do cidadão dirigir carro sem habilitação já é crime. Só isso já é crime. Ou então você permitir que alguém sem habilitação dirija o seu carro também está cometendo crime e aí também com uma infração gravíssima, gravíssima.